Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Este domingo, 12 de novembro, será o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os participantes deverão fazer as provas de matemática e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias. E atenção, os estudantes afetados por suspensão de energia elétrica no último domingo, quando foi realizado o primeiro dia de provas, poderão fazer a reaplicação do Enem. Esses participantes estão recebendo e-mail e mensagem de texto por celular do Inep com as orientações do novo dia de prova. O problema não vai comprometer o calendário. Ao todo, a falta de energia afetou estudantes de nove locais de prova no último domingo, em Olinda, Pernambuco, Teresina, Piauí e em Uruaçu, Goiás. A central de atendimento 0800-616161 está disponível para qualquer esclarecimento. E o Ministério Público e a Polícia Federal iniciaram hoje uma operação para combater fraudes no Enem. O repórter Pablo Mundim tem os detalhes para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Exatamente. A Polícia Federal cumpre 36 mandados nesta quarta-feira nos estados do Ceará, Paraíba e Piauí. A operação A Dinâmia, que também conta com o auxílio do Ministério Público Federal, desarticula uma organização criminosa que atuava em esquemas de fraudes nos concursos públicos e no Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio que teve a última prova no último domingo e se encerra no próximo domingo. A operação contou com 90 policiais federais. Foram emitidos ao todo 21 mandatos de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 11 de condução coercitiva. De acordo com as investigações da Polícia Federal, as fraudes consistiam na violação antecipada dos lacres para acesso das provas do Enem e dos concursos, além da utilização de candidato piloto e do ponto eletrônico onde eram transmitidos os gabaritos. O curso de medicina é o principal alvo das fraudes, também o mais caro. Chegava a custar R$ 90 mil a vaga. E uma última informação. O presidente Michel Temer acabou de nomear o novo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Fernando Segovia. Ele substitui o delegado Leandro Daiello, que ficou no cargo por 6 anos e 10 meses. Roberto. Obrigado, Pablo. Obrigado aí pelas informações. A produção industrial cresceu em seis regiões em setembro, segundo informações divulgadas hoje pelo IBGE. O maior avanço foi no Rio de Janeiro, que registrou um aumento de 8,7%. Também tiveram resultados positivos de agosto para setembro os estados de Goiás, Pará, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Medicamentos biológicos são produtos inovadores para o tratamento de doenças crônicas, como câncer, diabetes, artrite reumatoide e esclerose múltipla. Hoje, no Distrito Federal, foi inaugurada a primeira fábrica desses medicamentos da região. Para o governo federal, a fabricação própria de medicamentos que hoje são importados diminuirá o custo dos remédios para os pacientes do SUS, além de gerar emprego e tecnologia para o país. A fábrica de medicamentos, inaugurada na região do entorno de Brasília, tem uma área de 10 mil metros quadrados. Vai contar com 50 empregados especializados que vão fabricar, inicialmente, três tipos de medicamentos biotecnológicos, os chamados biofármacos. Remédios produzidos por meio de DNA que modifica geneticamente uma célula para produzir um tipo de proteína. Dentre os biofármacos que vão ser produzidos aqui, estão os para tratamento de hepatites virais, alguns tipos de leucemia e também o hormônio do crescimento. No total, a empresa investiu 100 milhões de reais na nova unidade. A linha de produção e os equipamentos de laboratórios são de última geração. Utilizam materiais descartáveis e são controlados digitalmente. Tudo para a agilidade e a qualidade do produto. Nós acreditamos que já tem produto que no segundo semestre do próximo ano já vai estar no mercado. O ministro da Saúde visitou as instalações da fábrica e destacou que foram garantidos cerca de 6 bilhões de reais em investimentos para fortalecer o complexo industrial da saúde. Nós teremos aqui a fabricação de medicamentos biológicos que hoje importamos. Então a produção nacional nos viabiliza a menor custo, geração de empregos, de oportunidades, geração de riqueza no país, mas especialmente mais acesso à população, porque quando compramos mais barato, compramos mais e podemos atender a mais pessoas. Para o tratamento de câncer está prevista a produção de um novo remédio 100% nacional, que será feito em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Já está disponível a consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O lote tem também restituições dos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será realizado no dia 16 de novembro. A consulta pode ser feita na internet, no site da Receita ou pelo Receitafone, o número 146. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR Pessoa.